Se está querendo trocar de carro, quer comprar uma moto ou quem sabe um caminhão, então bom diga para você, seja muito bem-vindo porque a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. As melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora você vai conferir com a gente. Vale a pena. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul com as melhores ofertas para você, tanto na linha zero quilômetro quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque. Olha só que oferta eu tenho para você aqui nos seminovos da Honda Gabivel. Este Chevrolet Agile é um LTZ 1.4 cabelo automático. O ano é 2014 com apenas 22 mil quilômetros rodados. Este é o único dono por 35 mil e 500. Apenas 35 mil e 500. Agora olha só este Fox. Fox 1.0. Este é um trem de completo. O ano é 2014. Único dono com apenas 13 mil quilômetros rodados. Isto mesmo. Só 13 mil quilômetros rodados por 32 mil. Apenas 32 mil regais. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta. Honda HR-V. Esta é uma LX 1.8 cabelo CVT. O ano é 2016. Está impecável por 77 mil e 500. Apenas 77 mil e 500. Agora olha só que coisa linda. Este Nissan Marte 1.6 é um SV 2015 por 35 mil e 500. Apenas 35 mil e 500. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel. Nós preparamos para você esta super oferta. Jeep Renegade. É modelo esporte 1.8. O ano é 2016. Este é câmbio automático. Está impecável por 69 mil e 800. Eu disse apenas 69 mil e 800. Então você quer trocar de carro? Quer uma moto? Ou quem sabe um caminhão? Fica aqui. Fica comigo. Porque até as 9 horas da manhã tem programa Carro Bem 10. Aqui na RIC TV Record. Com as melhores ofertas preparadas para você. Aqui na RIC TV Record. Com as melhores ofertas. 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 Com as melhores ofertas.